Nós temos uma discussão de tempo, eu estou ficando velho, eu tenho que fazer isso logo, eu tenho que casar logo, eu tenho que acontecer, a barba está ficando branca, eu tenho que não sei o quê, olha, estão aparecendo as rugas, como é que eu vou fazer? Vou ficar titia, vou isso. Isso é um tempo que o mundo cobra, que o crono cobra da gente, esse tempo relógio. Enquanto que São Francisco e Santo Antônio dizem, confia. Não significa passividade, não, você tem que fazer tudo isso e um pouco mais. Mas, por outro lado, saiba que existe um tempo, esse tempo está chegando. Eu colaboro, vou interagindo com Deus, vou orando, vou pedindo, vou acontecendo, vou atrás, vou sair, vou me mostrar, vou fazer de tudo, eu tenho o que fazer. A simpatia ajuda nisso, enquanto você está se motivando, o sangue está correndo, as coisas estão acontecendo, estou me emocionando, estou me envolvendo. Isso é importantíssimo, tem lá suas coisas, mas cada um é assim. E é bem assim mesmo, quando a noiva procura a gente... É esse desespero. É esse desespero mesmo, sabe? É desse jeitinho. Padre, mas eu já fiz de tudo, o senhor não sabe mais alguma coisa. Como é que é? Por quê? Ela se sente cobrada pela família, se sente cobrada pelos colegas. A sociedade até, né? A sociedade. Então, tem todas essas coisas. E não adianta. É aquela historinha que a vovó já ensina. Não me abre, filho, não me abre a porta do forno. Se você abrir antes da hora, o bolo vai sovar, vai cair. Então, quer dizer, tem um tempo, não adianta, tem um tempo. Ah, tem gente que descobre a vocação aos 12 anos de idade, né? E eu achei aos meus 23, eu achei que estava ótimo, né? E não me sinto velho por causa disso, né? Então, cada um tem o seu tempo, tem o seu jeito, né? Como a gente comentou também, né? A nossa idade é ótima. Você troca por adolescente agora? Não, não troco. Deus me livre. Não troco mesmo. Adolescente que está, sabe? Então, não. Tudo tem a sua hora. Ah, se eu pudesse ter a experiência que eu tenho hoje com 18 anos. Porque quando eu me imaginei com 18 anos, falei, meu Deus, você é um homem completo, um homem formado, eu vou ser sério, eu já vou ter isso, eu já vou ter aquilo. E quando você chega aos 18, hoje, você não tem nada, né? Porque você não está pronto para nada. Você tem muito conhecimento, mas você não tem experiência, você não tem maturidade. Você que põe as metas, né? Até os 30, eu quero estar com o meu carro, meu apartamento. Se isso não chega, você já entra num desespero. E é a mesma coisa com o casamento. Exatamente. Inclusive, você casa, na verdade, não tanto com a pessoa. Você casa com o carro, você casa com uma poupança, você casa com o apartamento. Isso tudo é importantíssimo. Aí, depois, quando você coloca alguém lá dentro, fala assim, ah, mas será que era isso que eu queria? É, e eu sempre digo também que quando você faz um pedido, óbvio, ao santo, a você, ao universo, a Deus, a quem quer que seja, você tem que ter um tempo para esperar a resposta. Porque quando você joga, eu falo assim, joga para o universo, joga para Deus, você espera a resposta. Essa resposta vem. Ela pode demorar um dia, dois, três, um ano, não importa, mas ela vai vir. E o mais importante é você ficar ligado, quer dizer, atento a essas respostas. E não passar batida. Aí você vai ver. Aí você vai pensar assim, eu fiz isso semana passada até, né? Eu estava no consultório, atendendo uma pessoa, e aí chegou uma mensagem. Aí eu falei assim, nossa, eu falei isso na terça-feira, hoje, na quarta, já está chegando a mensagem, me dando a confirmação do meu pensamento correto. Eu estou certo naquilo que eu estava pensando. Vou fazer, vou efetuar isso aí. Quer dizer, às vezes, até você utilizar a tecnologia, né? Essa confiança que a palavra de Deus diz, né? Exatamente. Calma, Deus vai prover. Exatamente. Mas se você fica escondido debaixo do guarda-chuva, nunca vai saber o que é tomar um banho de chuva. Gente, é uma maravilha. É muito bom. Então, no próximo bloco, para você que ainda está acompanhando aqui o nosso programa, ainda quer saber um pouquinho mais, a gente daí vai dar algumas dicas, né? De como arranjar alguém, como entrar num relacionamento saudável. Então, fica ainda com a gente, tá? Que ainda tem mais um bloquinho, mais dois ainda para você. Continua ligando, continua participando, que ainda tem sorteio. Que foi morrer solteiro, Santo Antônio Ai, ai, Santo Antônio, casa meteiro Você casou todo mundo, porque foi morrer solteiro Casou Mariano com Maria Não durou nem oito dias Cada qual foi pra seu lado ata Irmã Câmara